As árvores que cantam Cai a folha na tua mão O vento que sopra Traz o árvore que respiras com paixão Na pedra rochosa Há escrito um segredo Canta com amor Canta sem medo Vai ser ouvida a rosca da madrugada Olhas para o alto Rezes mulher Agarrada ao peito Pedes que te ouçam antes do amanhecer Sentes a morte A correr o sangue Debaixo da lua Pedes que os anjos te venham socorrer Gargalhadas macabras Roubam a tua alma Espalham o medo do bosque da madrugada Espalham o medo do bosque da madrugada As árvores que cantam Cai a folha na tua mão O vento que sopra Traz o árvore que respiras com paixão Na pedra rochosa Há escrito um segredo Cantar com amor Canta sem medo Faz ser ouvida no bosque da madrugada Olhas para o alto Rezes mulher Agarrada ao peito Pedes que te ouçam antes do amanhecer Sentes a morte A correr o sangue Debaixo da lua Pedes que os anjos te venham socorrer Milhadas macabras Foram a tua alma A tua alma Espalham o medo do bosque da madrugada Espalham o medo do bosque da madrugada Nesta noite escura Espalham o medo do bosque da madrugada Cole Po называется Wo vencer O gargalhada de macabras Bira galhada de macabras Bira galhada de macabras Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL